Está com a Smooth FM, estamos na companhia de uma artista talentosa, uma das grandes e fantásticas vozes do jaz contemporâneo. Ela vem apresentar à Smooth FM uma das canções do seu novo álbum Troublemaker, tem marcado presença numa série de festivais de jaz por toda a Europa. Noa Lour, bem-vinda. Buenos dias. Este novo álbum Troublemaker tem produção de Noa Lour e de um músico que costuma trabalhar consigo. Quem é? Sim, o disco eu produzo com a ajuda de Moisés Sánchez, que é um músico importante na Espanha. Ele fez todos os arreglos e a direcção musical. E o que é que vamos escutar agora? Vamos a interpretar I Remember, que é um tema que estava no primeiro disco, com uma versão de piano e voz, e que para o segundo disco temos feito um arreglo mais grubero, com uma onda um pouco mais grube e mais funk. Aunque agora, nesta versão, estará a dúo também, a guitarra e voz, é reducida. E no disco está interpretada por uma formação muito mais grande. Obrigada. I Remember, baby. You smile and feel my life I remember, baby You're showing me you're one of a kind Of a kind I remember your voice Your voice around in my life But now that you're gone Now, baby, you're a fear The emptiness without you growing me Now that you're gone Now that you're gone Now that you're gone Now that you're gone I'm breaking free We know who I'm supposed to be But I can get you off my mind I remember I remember I remember The first time, baby The first time I saw your face I remember you being so happy When someone was trying To fly you to the sky I remember you being so happy I remember you being so happy The emptiness without you growing me The emptiness without you growing me I remember you being so happy So perhaps you're tourés I wanted you to figure my life I remember you being so happy I remember you being so happy Tchau, tchau, tchau.